Uma das buscas básicas do homem é a procura da verdade, mas por toda parte avoluma-se o problema do engano. Além disso, antes de que se encontre a verdade, é preciso destruir o engano. Os crentes encontram-se empenhados numa guerra de emancipação espiritual contínua. Uma de suas tarefas primárias é a destrução do engano na mente. Os incrédulos vivem sob o domínio de Satanás, sofrendo a maldição da morte desde o tempo de Adão. Não apenas temos a responsabilidade de destruir o engano ao nosso redor, mas também somos obrigados a lutar a fim de livrar os outros dele. A chave da destruição do engano encontra-se na palavra de Deus, a Bíblia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, segundo a Coríntios 10, 4. Se desejamos destruir as fortalezas do engano na mente, devemos usar armas divinas, armas de poder permanente, não de força temporária. A passagem bíblica que eu acabei de citar continua dando a maneira tríplice pelo qual o engano pode ser erradicado da mente da pessoa, anulando os sofismas e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo, o verso 5 desse texto. O engano pode ser destruído de três maneiras. Então, a primeira maneira de anular todo o engano na mente é anulando os sofismas. Uma maneira de lutar contra os enganos de Satanás é anular sofismas, raciocínios humanos. Se você e eu desejarmos destruir o engano, devemos anular sofismas, quebrar argumentos orgulhosos e demolir a sabedoria humana. Ao ler em Gênesis a respeito da vida de Adão e Eva no Jardim do Éden, podemos perceber os princípios do engano de Satanás. No jardim, Adão e Eva tinham permissão para comer todo tipo de alimento maravilhoso, com exceção de um, o fruto da árvore do centro do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse-lhes que estavam proibidos de comer dessa árvore. De toda a árvore do jardim comerás, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás. Isso está em Gênesis, no capítulo 2, versos 16 e 17. Em certo sentido, a árvore do conhecimento do bem e do mal era o fruto do raciocínio. Deus tinha e ainda tem autoridade absoluta. Seus mandamentos devem ser obedecidos incondicionalmente, sem o uso do raciocínio humano referente ao bem e ao mal. Ao entrar Satanás no Jardim do Éden, manobrou a situação de tal maneira que o mandamento de Deus tornou-se objeto de sofismas, raciocínio sobre o bem e o mal. A história do livro de Gênesis ressalta tal fato. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse a mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Então a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso está em Gênesis no capítulo 3. Os raciocínios centralizados no homem sobre o bem e o mal requerem que a posição do homem na presença de Deus passe de um ser criado a de um ser independente. Se o homem vir os mandamentos de Deus apenas com a sua própria medida de bem e mal, afirma ser igual ao seu criador, está no mesmo nível de pensamento e tomada de decisão de Deus. Na realidade isto é rebelião. Satanás tentou trazer a palavra de Deus ao ponto do argumento perante Eva, mas jamais se deve discutir com a palavra divina. Os mandamentos de Deus devem ser executados com detalhes. Foi aqui que Adão e Eva cometeram o grande erro. Colocaram a palavra de Deus no nível da discussão e argumento. Como resultado disso, foram enganados e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E com os bocados da rebelião, declararam sua independência de Deus e sua igualdade com ele. É impossível que o ser criado seja igual ao criador, mas por causa do engano de Satanás. Isto foi o que Adão e Eva tentaram fazer. E por terem agido à base de suas imaginações, de seus raciocínios humanos, quebraram a comunhão com Deus, cometendo o pecado que trouxe a separação. Em vez de anular os sofismas, permitiram que o engano lhes abrisse a mente e foram expulsos do Jardim do Éden. Em essência, a história do rei Saul do Antigo Testamento está cheia de sofismas aos quais se permitiu ter precedência. Uma história de rebeldia dos raciocínios humanos. Saul recebeu um mandamento claro de Deus. Os amalequitas haviam atacado os israelitas enquanto vinham do Egito. Deus agora ia vingar o seu mal e mandou que Saul destruísse por completo a nação amalequita. Isso está em 1 Samuel 15, verso 3. Todas as pessoas e também todo gado deverão ser destruídos. Mas Saul tinha suas próprias ideias. Embora matasse o povo, poupou o rei a fim de exibi-lo como prisioneiro de guerra e foi negligente na execução do mandamento completo. E Saul e o povo pouparam a agague e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa viu e desprezível destruíram. 1 Samuel 15, 9. Samuel, um dos profetas escolhidos de Deus, ficou sabendo de que Saul fizera e o confrontou com suas más ações. Por que, pois, não atentaste a voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a agague, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Samuel respondeu ao engano de Saul, dizendo, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. O rei Saul não havia aceito o mandamento de Deus como uma ordem absoluta. Aceitaram o mandamento divino segundo suas próprias imaginações e raciocínios, seu próprio entendimento do bem e do mal, visando o seu benefício e forma de pensar. Temos a tendência de fazer isso também, meus irmãos. Como o rei Saul e como Adão e Eva, peneiramos o mandamento de Deus, a verdade última, passando por nossa compreensão do bem e do mal. Analisamos as verdades divinas à luz de nossas imaginações, nosso poder de raciocínio, argumentamos com Deus desejando ser independente dele e iguais a ele. Mas as imaginações humanas, raciocínio e humanos acerca do bem e do mal apenas impedem a verdade. Se desejamos destruir o engano da mente, esses argumentos orgulhosos com Deus devem ser anulados totalmente. A fé é um elemento importante desta anulação. À medida que sua fé em Deus cresce e aprofunda, seus argumentos contra ele diminuem. À medida que seus raciocínios humanos e imaginações diminuem, você pode viver mais intimamente com Deus e Satanás tem menos oportunidades de continuar a enganá-lo, continuar a impedi-lo de chegar à verdade da palavra de Deus, de modo que anulemos nossos sofismas, nossos raciocínios humanos. Obedecemos aos mandamentos de Deus sem questioná-lo, anulando assim nossos próprios sofismas, permitindo que a verdade de Deus brilhe com todo o seu resplendor. A segunda maneira de anular toda a fortaleza do engano na mente é anulando toda a altivez. Podemos destruir o engano da mente, anulando toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Esse é o verso 5 de 2 Coríntios capítulo 10. A construção da torre de Babel retrata esse tipo de engano. Nessa época, as relações de Deus com o povo da terra eram boas. Depois do dilúvio, Deus prometeu, Enquanto durar a terra não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis 8, 22. Deus completou esta promessa de continuidade perpétua com um conjunto claro de instruções. Sede fecundos e multiplicai-vos. Povoai a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, 7. Mas o povo rebelou-se contra o plano de Deus. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do oriente, deram uma planície na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros, Vinde, façamos tijolos e queimêmos-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra e o betume de argamassa. Disseram, Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tópio chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Gênesis 11, do 1 ao 4. Note a intenção deles de construírem uma torre cujo topo chegue até os céus, a fim de que não sejamos espalhados por toda a terra. Seu engano surgiu de um desejo de construírem um monumento orgulhoso e eterno para si mesmos. Elevaram o reconhecimento próprio acima do reconhecimento de Deus. Deus lhes havia ordenado que se espalhassem e povoassem a terra, mas queriam o oposto, a juntar-se e ficarem reunidos, um grupo de deuses autossuficientes e independentes. Por causa do seu engano, Deus foi forçado a agir. Deu-lhes línguas diferentes, trazendo confusão que deu origem ao nome da sua cidade, Babel. Com línguas diferentes e compreensão confusa, o projeto de construção da torre parou. E logo começaram a espalhar-se mais, usando grupos de língua comum como pontos de unidade. Este mesmo tipo de ocorrência tem se dado repetidamente. Quando procuramos exaltar-nos a nós mesmos acima de Deus, tornamos-nos parte de um engano que deve ser confundido e detido. A linguagem é o veículo de ideias e ideologias. Por todo o mundo há múltiplas ideologias, comunismo, capitalismo, neutralismo, humanismo. A humanidade está sendo confundida, assim como o povo foi confundido na torre de Babel, porque tem tentado elevar-se à igualdade com Deus, em desobediência a seus mandamentos. Por esse motivo, Deus tem permitido que um espírito de confusão domine o mundo todo hoje. A destruição do Império Romano também exemplifica este tipo de engano. A hierarquia religiosa romana tornou-se uma torre de Babel espiritual. Então Deus fez com que esse grande império se confundisse. Dividiu-se em dois, do Oriente e do Ocidente, que foram destruídos por invasões de bárbaros. Outras civilizações também trouxeram consigo este engano destrutivo. O historiador Toynbee escreveu que no século XX, mais de 20 civilizações se levantaram e caíram. Toda altivez que se levanta a si mesma contra o conhecimento de Deus deve ser anulada. E a terceira e última maneira de destruir as fortalezas do engano na mente são os pensamentos cativos. Um terceiro modo pelo qual podemos destruir o engano é levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Nestas palavras, encontra-se uma importante verdade. Se captarmos os pensamentos de alguém, teremos capturado tal pessoa. Pense no momento em que o mundo do comércio usa a comunicação de massas. Ligue a televisão, o rádio e dê uma olhada nos jornais. Por todos os lados você vê anúncios. Esta é a era da propaganda e nossa sociedade está inundada com anúncios. Alguns dias atrás meus três netos viam televisão e apareceu uma propaganda de macarrão instantâneo. Foram a minha esposa dizendo, existe um novo tipo de macarrão. Por favor, compre para nós. Quando cheguei em casa, vindo da igreja, meu segundo filho correu para a cozinha abraçando um pacote novo de macarrão. Papai, exclamou ele, olhe só, vamos comer macarrão do jeito que eles mostraram na televisão. Mediante a propaganda constante, o mundo comercial capita os pensamentos e imaginações do público. Indireta ou subconscientemente, o público, você e eu, estamos sendo controlados pela comunicação de massas. Pensamos estar tomando decisões independentes de acordo com os nossos próprios desejos. Mas tal não é a verdade. Estamos sendo manobrados constantemente pelo mundo dos negócios, um mundo que continuamente joga propaganda em nosso subconsciente. Paramos de tomar decisões segundo nossos próprios desejos e aceitamos os desejos promovidos pelos anúncios. Hereges e comunistas usam as mesmas táticas para a captação do pensamento. Lavam o cérebro das pessoas, tornando-as escravas de suas ideologias e exigências. Somente quando nosso pensamento tornasse cativo de Cristo, poderemos destruir o engano por completo. Somente então poderemos ter a liberdade da verdade. O próprio Jesus Cristo é a verdade última que nos leva à vida, à libertação, à liberdade e às bênçãos. Afim de destruir o engano na mente e desfrutar da verdade divina, seus pensamentos devem ser levados à obediência de Cristo. Tente absorver os pensamentos de Jesus em sua mente. Imprima-os em sua mente mediante o estudo da palavra de Deus e a meditação. Leia a Bíblia e medite nela com diligência e deixe que ela se torne parte do seu processo de pensamento diariamente. Vá à igreja regularmente e ouça com atenção os sermões e ensinamentos apresentados. Tenha um caderno em mãos, anota tudo o que está sendo dito e principalmente comente sobre o que está sendo pregado. Peça que o Espírito Santo o ajude. Lembre-se de que os que se inclinam para a carne cogitam para as coisas da carne e continuam a se espojar no engano. Mas os que inclinam para o Espírito das coisas do Espírito. Romanos 8, 5. Aprendem de antemão a destruir o engano na mente, levando seus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Se desejarmos sermos livres a fim de desfrutar da verdade divina, então nós também devemos levar nossos pensamentos cativos a Cristo. Deus é o autor de toda a verdade. A verdade divina encontra-se ao nosso alcance na palavra de Deus, a Bíblia. Mas antes que essa verdade possa tornar-se uma realidade para nós, o engano deve ser destruído totalmente. A fim de destruirmos o engano, as imaginações, raciocínios humanos sobre o bem e o mal devem ser abandonados. A fim de destruir o engano na mente, toda a altivez que tivermos colocado na igualdade de Deus. Quer sejam ambições, ideias, quer inspirações, devem ser lançadas fora. A fim de destruir o engano, todo pensamento deve tornar-se cativo à obediência de Cristo. Somente quando o engano for destruído, poderemos cessar as lutas na busca da verdade. Somente então você e eu poderemos desfrutar por completo paz e bênçãos que a verdade em Cristo traz. Queridos, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, você que chegou talvez pela primeira vez aqui neste canal e foi impactado por essa palavra. Que Deus possa te abençoar ainda mais. Mas se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo que está sendo postado aqui neste canal. Tão abençoado, que tem abençoado centenas e milhares de pessoas. Eu convido a você para que você possa deixar também aqui o seu like e não esqueça de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama. Nos vemos nos próximos vídeos, nesta série tão abençoada do pastor David Poyong Cho. Até mais. Deus te abençoe. Tchau, tchau. Que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se ele para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu perdão. Isaías 55, 7. Quando uma pessoa sofre um dano cerebral, parte de seu cérebro ou a totalidade dele passa a ficar paralisada, incapacitada. A medicina tem feito avanços enormes, chegando a remover nódulos no cérebro e preservando não somente a vida, como também impedindo a paralisia parcial ou total. Não é minha intenção falar sobre a paralisia provocada pelas enfermidades cerebrais. Desejo referir-me às enfermidades mentais invisíveis aos olhos, como os maus pensamentos e a filosofia de vida negativa, que nos tornam incapacitados pelo fracasso e pela frustração que nos impedem de desfrutar a vida feliz que Deus nos oferece. Quando os discípulos de Jesus subiram ao templo, às três horas da tarde, à hora da oração, encontraram ali um aleijado de nascença. Pedro, olhando-o nos olhos, disse, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Atos 3, 6. Imediatamente, quando Pedro o segurou pela mão e o levantou, e os pés e os tornozeiros do homem ficaram firmes, Ele deu um salto, pôs-se em pé, e começou a andar. Depois, entrou com eles no pátio do templo, saltando e louvando a Deus. Pode-se dizer que o coração é que determina o destino do homem. Por essa razão, o sábio diz em Provérbios 4, 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E Jesus, em Mateus 8, 13, diz, Como você creu, assim lhe acontecerá. O que significa isso? Quer dizer que a mente é a origem do estilo de vida, e a vida é o resultado daquilo que pensamos. Devemos eliminar de nosso cérebro o nódulo que nos leva à destruição ou à paralisia total ou parcial. A fim de experimentarmos o poder de Deus, quero agora apresentar seis elementos que impedem que o poder divino haja em nós, os quais devem ser extirpados. O primeiro elemento é a ansiedade. Pode-se dizer que alguém que vive ansioso perde a felicidade na vida. Quando uma pessoa ansiosa chega à casa, os integrantes da família tornam-se intranquilos por causa de suas queixas e murmurações. Assim também, a pessoa ansiosa é incapaz de difundir paz na sociedade. Esse tipo de gente provoca reação de agitação em cadeia. Segundo estudo do médico Dr. Walter Clemente Alberts, especialista em gastroenterite do reconhecido hospital Mayo, a causa de todo tipo de doença é a ansiedade. Isso significa que a ansiedade destrói a saúde física, além de destruir a felicidade do coração. Qual é a causa da ansiedade? Apresento aqui duas de suas origens. A primeira origem da ansiedade, as circunstâncias produzem ansiedade. Quando uma pessoa sente-se incapaz de enfrentar uma situação, torna-se ansiosa. Por exemplo, quando não consegue solucionar um problema financeiro ou quando vive uma situação que parece estar além de qualquer esforço humano. Certo dia, Jesus entrou num barco e disse a seus discípulos que passassem para o outro lado. No começo, o lago estava tão calmo que o barco deslizava, como um patim sobre rodas. Ao chegarem à metade do lago, porém uma forte tempestade, vinda do monte Hebron, começou a açoitá-los. A embarcação estava prestes a ser inundada, de modo que, em vão, os discípulos tentavam tirar a água de dentro dela, o naufrágio se daria, em questão de tempo. Foi então que os discípulos se lembraram de Jesus e clamaram, Mestre, não te importas que nos afoguemos? Jesus levantou-se, repreendeu o mar e imediatamente o vento se acalmou e tudo ficou tranquilo. Olhando os discípulos nos olhos, ele disse, Por que vocês têm tanto medo? Ainda não têm fé? Observe que Jesus não disse, Vocês não têm fé. Isso se deve ao fato de que toda pessoa tem fé. De acordo com a medida que Deus lhe deu, o fundamento da fé dos discípulos, entretanto, eram as circunstâncias, os sentimentos e a emoção. Eles tinham fé somente quando tudo estava calmo. Ao terem a vida ameaçada por uma tempestade, sua fé transformou-se em dúvida, criando uma nuvem de ansiedade no coração. Portanto, devemos repelir os pensamentos oriundos das circunstâncias e as emoções da terceira dimensão, a fim de aceitar os pensamentos de Deus, os da quarta dimensão. Quando viram a tempestade e as ondas, os discípulos fracassaram em aceitar o pensamento de Deus, apesar de terem ouvido o Senhor dizer que queria passar para o outro lado do lago. Seus fundamentos de fé não eram a palavra de Deus da quarta dimensão, e sim as circunstâncias e as emoções da terceira dimensão. Foi por isso que o Senhor lhes perguntou Onde está a sua fé? A palavra de Deus permanece para sempre e jamais muda. Apegar-se firmemente à palavra de Deus não é outra coisa se não aceitar o pensamento de Deus. Portanto, apesar das circunstâncias, se o fundamento do nosso coração é a palavra de Deus, mediante a fé, podemos estar livres de nossa ansiedade e preocupação. A segunda origem da ansiedade é que o pecado produz ansiedade. Quando peca, a pessoa torna-se ansiosa porque perde a confiança diante de Deus. O pecado separa o homem de Deus. Quando Adão e Eva pecaram, não puderam permanecer diante dele. Gênesis 3, 10 diz Ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo porque estava nu, por isso me escondi. Qual foi a causa do medo? O pecado, sem dúvida. Ao comer do fruto da árvore proibida, Adão e Eva souberam que estavam nus e tiveram medo. Por isso, não puderam apresentar-se diante de Deus. Da mesma forma, o homem que comete pecado não tem paz. As escrituras dizem Não há paz alguma para os ímpios. Isaías 48, 22 Portanto, a consequência do pecado é a ansiedade. Se uma pessoa se sente ansiosa ao sentar-se e ao levantar-se, sua vida será uma ruína. Não obstante, se alguém se aproxima do Senhor e confessa todos os seus pecados, estes se tornam brancos como a neve, ainda que tenham sido como o escarlate. Não se trata de mudar as circunstâncias para que possamos desfrutar paz. Jesus disse Nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16, 33 E o apóstolo João declara Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4, 4 Portanto, apesar das circunstâncias, deposite sua fé na palavra de Deus. O arrependimento o ajudará a se libertar de toda a ansiedade que tenta destruir sua vida. O segundo elemento é a solidão. A solidão, a que me refiro, não é a solidão causada pelas circunstâncias. Por exemplo, se você separa um tempo para orar num monte e estar a sós com Deus, isso não é solidão. A solidão é sentir-se só e se caracteriza pelo egocentrismo. É querer receber sem dar. É manter-se indiferente à felicidade dos outros. Quando alguém se torna extremamente egocêntrico e não se interessa pelos outros, transforma-se numa pessoa teimosa e fria. Obviamente, ninguém será receptivo a uma pessoa que demonstre ser assim. Esse comportamento torna as pessoas ainda mais fechadas em sua solidão, levando-as à destruição. Deus não criou o homem como um ser solitário. Em Gênesis 2, 18 e 24, o Senhor fala Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem nasce de duas pessoas. No idioma chinês, a palavra homem é representada por caracteres formado por dois traços que se apoiam entre si. Ou seja, são duas pessoas que formam uma unidade. Por isso, Jesus orou ao Pai, dizendo, Pai nosso que estás nos céus. Não é o plano de Deus que o homem esteja só. Até mesmo na natureza de pregar o Evangelho, Jesus enviou os seus discípulos em duplas. O apóstolo Paulo sempre esteve acompanhado de Barnabé. Depois de uma discussão entre eles, Paulo juntou-se a Silas e Barnabé a João Marcos. Portanto, quem se considera santo e justo e gosta de estar sozinho não é um santo verdadeiro. Nada mais é do que um egoísta. Temos de desfazer a solidão do nosso coração, que nada mais faz se não destruir a nossa vida. Agora, o terceiro elemento é a indecisão. A fé sem obras é morta. Quando alguém duvida e vacila entre uma e outra coisa, denota ser uma pessoa indecisa. E uma pessoa indecisa caracteriza-se pela falta de responsabilidade e receio, o fracasso e o erro. Muitas vezes, no dia a dia, o pastor precisa trabalhar como um agente imobiliário. Acontece que as pessoas se aproximam e pedem Pastor, o senhor poderia me apresentar a fulano? Ou, então, quero que o senhor me apresente a Beltrano. Para minha surpresa, nesse aspecto, tive êxito apenas em uma ocasião. Se uma pessoa não se decide quando tem ainda a possibilidade de escolher seu futuro cônjuge, nunca poderá deixar de ser um solteirão ou uma solterona. No mundo, não existe homem perfeito ou mulher perfeita. É preciso primeiro casar para depois adaptar-se ao cônjuge. Hoje em dia, muitos fracassam por falta de decisão. Surgem as oportunidades, mas estas são perdidas por causa da indecisão com que enfrentam a vida. Ao longo de minha vida, nunca vi uma pessoa extraordinariamente inteligente que tenha conseguido grandes coisas. Os chamados inteligentes pensam demais e dizem é preciso descartar esta possibilidade. Isto não funcionará. Ainda não chegou a hora de pôr isto ou aquilo em ação. O tempo passa e no final das contas eles não fazem nada. Portanto, podemos vencer se, com convicção, seguirmos em frente. Alguns membros da minha igreja já vieram a mim e perguntaram Pastor, o senhor acredita que será bom para mim emigrar para outro país? O que o senhor acha de eu começar um novo negócio? Devo continuar a fazer o que eu estou fazendo? Esperam então que eu tome a decisão por eles? Diante dessa situação, eu simplesmente aconselho não me peça que tome a decisão por você. Vá ao monte da oração e ore. Clame a Deus que certamente dirá que caminho você deve seguir. Diante da dúvida ou incerteza, devemos nos apegar a Deus e pedir-lhe de todo o coração que nos oriente. então Deus nos ajudará a tomar a decisão correta. Em Tiago 1 do 6 ao 8 diz peça-a porém com fé sem duvidar pois aquele que duvida é semelhante a onda do mar levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do senhor pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. O senhor disse que não abençoaria pessoas indecisas. Remova a indecisão com o pensamento de Deus. Livre-se da indecisão assim você poderá alcançar sucesso em sua vida. O quarto elemento é a ira. Temos a tendência de nos irritar com extrema facilidade tanto em casa como no ambiente de trabalho. Creio que uma das principais razões para isso é o fato de não sabermos quanto a ira é destrutiva. A ira é prejudicial não somente à saúde mas também ao intelecto pois o torna cego. Em uma conferência o famoso anatomista inglês John Hinton afirmou ser a ira semelhante ao suicídio. Logo depois de ter apresentado sua tese ele teve uma forte discussão com alguns dos alunos que o ouviram e discordaram daquilo que ele defendia. Isso o irritou sobremaneira levando a morte instantânea vítima de um ataque cardíaco. As palavras de John Hinton causaram grande repercussão por causa de sua morte trágica. Irar-se é como cuspir para cima ou seja a ira se volta contra a própria pessoa. A Bíblia diz que a ira rebaixa o nível da pessoa e o transforma em ignorante a sabedoria do homem lhe dá paciência sua glória é ignorar as ofensas provérbios 19 11 O homem paciente dá prova de grande entendimento mas o precipitado revela a insensatez provérbios 14 29 Além disso a ira nos separa da alegria de Deus porque irritar-se é cometer o mal na presença divina Existem hoje muitas famílias destruídas por palavras cheias de ira É aconselhável falar pacificamente em tom moderado ainda que seja em momento de ira Quando preciso aconselhar pessoas que têm a tendência a se irar facilmente digo quando você voltar a se irritar abaixe a voz e fale devagar se a sua esposa cometeu um erro grave não levante a voz dizendo querida porque isso o levará a irar-se ainda mais fale em tom baixo e suave querida Qualquer pessoa tem a experiência de se ter irritado e depois de algum tempo arrepender-se de haver agido dessa forma A ira destrói tudo A ira não traz benefício nenhum à sua vida Precisamos aprender a preservar e desfazer a ira que nos leva à destruição e então nos será concedida uma nova manhã O quinto elemento é a frustração A pessoa que fracassa e tem pensamentos negativos que fala de forma negativa e age de maneira negativa é definitivamente alguém cheio de frustração Uma pessoa frustrada não vive criativamente não passa de um pessimista e tem uma auto imagem de desalento e fracasso No idioma coreano temos certas expressões negativas que são espontâneas dizemos dizemos com frequência morro de e o pior é que dizemos várias vezes ao dia e isso mata a alma morro de fome comi até explodir morro de felicidade morro de desânimo morro por causa da sujeira que existe aqui morro de calor morro de frio é tão lindo que quero morrer pergunta-me se o aprecio tanto porque quer morrer e não é só isso há canções seculares cuja letra é também pessimista e frustrante Deus não nos abençoará se vivermos chorando e pronunciando palavras negativas a bíblia diz e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse está prisioneiro do que falou provérbio 6 2 isso sugere a importância das palavras em nossa vida portanto se falarmos palavras negativas vamos viver sob a sombra da frustração tenho recebido muitas cartas que chegam do interior do país no entanto se o conteúdo da carta é negativo e frustrante deixo de responder a ela ao contrário se a pessoa que a escreveu embora diante de frustração e de um panorama desalentador denota a esperança oro por ela e faço tudo o que posso para ajudá-la sabe qual é a diferença entre uma pessoa de sucesso e uma pessoa fracassada as bem-sucedidas não se mostram frustradas diante de um eventual fracasso e logo se colocam em pé novamente ao contrário as pessoas fracassadas denotam frustração desanimam e cruzam os braços aqui está a diferença a chave do êxito da vida está em ter coragem e não desanimar nunca aos 70 anos com uma dívida de milhares de dólares o coronel Sanders foi a falência ficou tão abalado que foi internado num hospital mesmo assim não conseguia conciliar o sono certo dia bem de madrugada ouviu um hino que dizia não esmoreças Deus te protege descansa sob suas asas Deus te protege como um sonâmbulo dirigiu-se ao lugar de onde vinha o cântico o hino vinha de uma pequena igreja ao entrar encontrou uma senhora idosa que cantava ao hino curvada diante do altar a voz daquela senhora parecia a voz de um anjo no mesmo instante ele se arrependeu e entregou sua vida ao senhor repentinamente sentiu uma grande paz a paz que só desfrutam as pessoas que caminham com o senhor antes de entrar em falência Sanders era o dono de uma empresa decidiu esquecer seu passado e começar tudo de novo como cartonador não foi nada fácil entretanto ele superou a adversidade confiou no senhor e soube a orientação do espírito santo começou a vender frango frito hoje ele é um milionário conhecido em todo o mundo esta é a história de Sanders Chicken mais conhecido como KFC assim também devemos nos livrar da frustração que nos leva ao fracasso e o sexto e último elemento é o auto abandono atualmente as histórias de criminosos se tem transformado em filmes a história de Xi Kang Hun que conseguiu fugir da cadeia com um grupo de colegas está numa tela gigante sob o título Holiday esse tipo de material cinematográfico tem o mérito de nos ajudar a ver a sociedade de outro ponto de vista mas a filosofia de vida o que tiver de ser será dos protagonistas não é nada edificante faz alguns anos que Io Young assassinou 26 pessoas no espaço de 10 meses o que causou um grande horror a sociedade coreana ele perdeu o pai num acidente de trânsito quando ainda era menino e a pobreza fez que esse homem visse a vida de forma tenebrosa depois de várias prisões e quando sua esposa não suportou mais a situação e decidiu divorciar-se ele abandonou tudo e transformou-se num assassino essa é uma história trágica da consciência do auto abandono conheço uma família em que o esposo é formado pela faculdade de medicina da universidade de tóquio e agora é professor de uma faculdade na califórnia sua esposa é também profissional não obstante uma pequena diferença de opiniões o separou emocionalmente ao final acabaram sendo vencidos o esposo começou a delirar e pensava que a esposa o queria assassinar por isso dormia com uma faca a sua cabeceira você pode imaginar uma mulher dormindo tranquila ao lado de um homem que tem uma faca sua cabeceira por isso a mulher ficou louca graças a Deus a mensagem foi transmitida por meu intermédio e eles aceitaram Jesus como seu senhor saíram do auto abandono e finalmente recuperaram a estabilidade familiar devemos nos livrar do veneno do auto abandono que destrói a nossa vida Gênesis 2 15 narra o senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo o jardim do Éden não é outra coisa senão o nosso coração na antiguidade a fonte de vida encontrava-se no Éden mas na atualidade a fonte de vida se encontra no coração o Deus que disse ao homem para cuidar do Éden hoje nos manda cuidar do nosso coração é necessário que os nossos pensamentos se fundamentem na palavra de Deus para que o nosso coração seja preservado ou seja o sucesso e o fracasso não dependem do destino podemos ser felizes se mediante o pensamento de Deus conseguirmos estirpar os seis tumores do coração a saber a ansiedade a solidão a indecisão a ira a frustração e o auto abandono que você possa ter força no Senhor na palavra de Deus na oração conseguir retirar da sua vida em nome de Jesus Cristo tudo o que atrapalha o poder de Deus o poder divino de atuar na sua vida Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que ouviram essa palavra do pastor David Puyong Cho se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva no canal ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que são postados aqui todos os dias deixe também o seu like e não esqueça de compartilhar essa palavra com as pessoas que você mais ama nos vemos nos próximos vídeos amém e não esqueça e não esqueça